Oi gente, tô de volta, hoje eu tô trazendo pra vocês a progressiva Bambu Therapy da Unicare, tá? Uma progressiva sem formol e ela é de passo único, tá bom? A minha modelo já veio com o cabelo lavado e condicionado da casa dela e seco, e olha só a raizinha dela. Tá bem enroladinha a raiz dela, é um cabelo que veio com o histórico bastante de dificuldade pra alisamento. A última vez que ela fez o cabelo dela, ela teve que fazer um relaxamento com o Tiago Colato e depois fazer a progressiva com a amiga dela, tá? Não foi eu que fiz. Então, aí como ela veio com esse histórico de química, né? Então, eu escolhi a Unicare por conta disso, porque ela é compatível com todas as químicas, não tem perigo nenhum. Vou aplicar esse produto nessa raiz, vou dar uma puxadinha pro comprimento sem levar pras pontas, porque o comprimento dela, gente, já está liso, como vocês viram, né? Mas é um cabelo que ela falou que já fez umas 10 vezes progressiva e as 10 vezes não deu certo, com 10 dias ela teve que refazer o cabelo e que só funcionou da vez que a amiga dela resolveu fazer o relaxamento antes, né? Então, assim, vim com a Unicare, porque a Unicare, já falei, ela é compatível com todas as químicas. O ácido principal da Unicare é o Prolice 100, tá? Se quiser lavar o cabelo antes de fazer o procedimento, também pode, tá? Fica a critério de vocês, mas como o produto já me oferece fazer a forma de passo único, então eu já deixo a cliente vir com o cabelo limpo de casa mesmo, tá bom? Depois que eu deixei uma hora de pausa, eu fui com ela pro lavatório pra enxaguar uma média de 95% a 80% o produto do cabelo dela. Ela sequei 100%, não fiz escova e tô só pranchando, porque eu quero mostrar pra vocês aí no detalhe, eu pegando essa raiz. Aí parece que eu faço bem rápido a prancha, mas eu não faço, tá? Já falei isso pra vocês, é que o vídeo tá acelerado, porque se eu coloco o vídeo no modo normal dele, vai ficar muito comprido o vídeo e vocês não vão querer assistir, correto? Então, dei uma aceleradinha pra vocês verem. E assim vocês conseguem ver também que é só mais a raiz mesmo, tá? E a região que eu senti mais dificuldade pra pranchar foi a região da nuca dela, pelo formato da cabeça, por a cabeça ter algumas ondulações, você sabe que cada cabeça tem um formato, né gente? E alguns aspectos, às vezes a nuca é mais difícil, às vezes a gente não consegue pegar muito bem a nuca, por poder correr o risco de queimar a cliente, então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Mas tô seguindo aqui pranchando com vocês pra mostrar o que é só a raiz, como eu faço, como eu faço a aplicação, quando eu quero um retoque de raiz. É desse modo que eu faço, tá? Eu quero contar pra vocês que agora em janeiro eu vou abrir mentoria de alisamento, tá? Então pra quem quiser participar da minha mentoria de alisamento pra profissionais, tá gente? É exclusivo pra cabeleireiro. Entre em contato comigo pelo Instagram, tá bom? E aí vai falar assim, Sheila, eu sou cabeleireira, quero participar da sua mentoria de alisamento. Eu tenho um grupo no WhatsApp, onde tem algumas pessoas nessa lista de espera. A mentoria de alisamento, ela vai ser individual, tá? Pra cada profissional, vai ter um custo, claro, porque é o meu trabalho. Então assim, tudo que a gente leva a qualidade e é uma ajuda, a mentoria é uma ajuda pra te ajudar a você conseguir um liso perfeito, você conseguir um bom atendimento, pra você não cometer os erros que eu já cometi. Então a mentoria é pra isso, é pra te orientar, é pra você ter sucesso, tá? Então se você quer participar dessa mentoria, quer receber mais informação, lá no Instagram me chama e eu vou te dar o link pra você acessar esse grupo de espera, tá bom? Olha, tô pranchando, vocês viram, né? A gente prancha bem a raizinha. Depois que eu pranchei, eu deixei o cabelo esfriar. Esse cabelo eu colori ele, gente, é a raiz e não abriu muita raiz do cabelo. Praticamente não teve desbotamento da raiz dela, onde tem a coloração. Eu usei a Pro 480 da MQ, vocês viram, e usei na temperatura máxima, como é um cabelo com histórico de alisamento, que não alisa fácil, então eu usei a temperatura máxima da prancha, tá? Vocês sabem que o equipamento que eu utilizo é da MQ, tanto secador quanto a prancha, babyliss, escovas, é tudo da MQ. E a gente tem cupom de desconto no site da MQ, vou deixar aqui na descrição também, pra quem quiser aproveitar o cupom de desconto, tá bom? Tô mostrando aí pra vocês o cabelo molhado e hidratado. Usei a máscara da Unicare de reconstrução, que vai aparecer aí pra vocês a embalagem. A gente já vê que o cabelo teve uma transformação. Olha só. Por ser um cabelo resistente, o resultado foi muito bom no cabelo molhado, mas eu vou levar ela pra cadeira, vou secar esse cabelo, vocês vão acompanhar tudo comigo, tá? Vocês sabem que eu gosto de mostrar o máximo de detalhes possíveis pra vocês, tá bom? Olha aí, a máscara é essa que eu utilizei. Olha o brilho que essa máscara dá no cabelo. A Progressive em si já dá um brilho muito maravilhoso. A máscara vem, complementa, repõe nutrientes, né? Fazendo a reconstrução da fibra. É muito importante quando faz o alisamento, fazer tratamento capilar após o alisamento, a cliente levar para a casa dela uma linha de manutenção boa pra ela manter esse alisamento também, tá? Gente, eu usei toda a linha da Unicare pra vocês verem. Agora eu vou mostrar pra vocês a nuca onde eu falei pra vocês, onde tem ondulações diferentes na nuca. E fica mais difícil da gente conseguir pegar bem com a prancha, porém o resultado foi muito satisfatório. Eu gostei demais pelo histórico do cabelo que a cliente diz, né? Ela é minha cliente, gente, mas pro vídeo ela foi minha modelo, tá? Eu não cobrei nada dela pra gravar esse vídeo pra vocês. Então, assim, valorizem a colega aqui de vocês, a amiga de vocês, porque não é fácil fazer vídeo de passo a passo. Gravar exige um tempo maior do que você fazer um alisamento em uma cliente que você não estaria gravando. Editar, tentar passar o máximo de detalhes pra vocês. Então, assim, deixa o like pra mim, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo. Eu tô amando vocês interagindo comigo, os comentários. Claro, assim, eu peço desculpa pra vocês que eu não tô conseguindo responder vocês com muita frequência aqui no YouTube, mas tô sempre vindo aqui fazendo análise do comentário de vocês e aceitando, tá bom? Então, assim, me perdoa se eu ainda não te respondi, mas fica tranquilo que em breve eu te responderei, tá? Me segue lá no Instagram também, arroba Sheila Gimenez, eu vou deixar na descrição do vídeo também. A Unicare, os dados da Unicare, site, Instagram também vai estar aqui embaixo. A gente tem playlist da Unicare. A Unicare é uma empresa muito top, tá bom? Que eu gosto demais de trabalhar. É uma empresa que vai ficar esse ano daqui ainda comigo. A gente vai caminhar juntos. Eu tenho muita marca que eu trabalho e que eu sou grata por tudo a elas, tá? Então, assim, só trago pra vocês o que é bom. Vocês já conhecem a Unicare, a gente tem cupom de desconto na Unicare também. Vou deixar na descrição pra vocês, tá bom? A Unicare alisa qualquer tipo de cabelo. Tem uma live de teste de mecha aqui da Unicare. Gente, a Unicare é top demais, tá? Tem uma linha enorme de produto. Tem botox, tem vários tipos de tratamento. Tem pó descolorante. A Unicare tem de tudo que vocês imaginam. É uma empresa humana que tá sempre ali pronta pra ajudar a gente, tá? Então, eu indico demais pra vocês. Por isso que eu continuo com a Unicare esse ano também, com essa parceria firme e forte, tá? Gente, tô secando aí com vocês, com o meu secador da vida, o Turbo Point da MQ. Porque ele é um secador de 2000 watts. Eu uso no 220 e eu faço todos os alisamentos com ele, tá? Claro que se você pegar um secador mais forte, você vai achar esse fraco. É óbvio, né? Comparação de potência. Mas ele não deixa nada, às vezes, já ele tem um custo-benefício excelente, tá? Pra quem quiser aproveitar. Gente, ó, tô secando 100% esse cabelo. Mas eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, que é muito importante pra mim que você se inscreva. E que você deixe o seu like, tá? Olha só esse cabelo, como ficou essa raiz. Tá vendo? Eu fiquei encantada pelo cabelo. Eu achei que ficou super macio o cabelo dela. Vocês podem ver que o pente, ele desliza. Não teve desbotamento da coloração dela, que eu fiz na raiz dela. Não achei que abriu a cor. Eu achei que se manteve a cor. E tem o quê? Tem um mês, eu acho, mais ou menos, que eu fiz nela. Acho que foi em novembro de 2021, tá? Olha só, incrível, né? Já quero desejar pra vocês um 2022 abençoado por Deus, tá bom? Tô de volta, primeiro vídeo do ano. E vai vir mais vídeo por aí, tá, gente? E vão lá no Instagram também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho, com muito amor que eu trouxe pra vocês esse vídeo. E claro, um super beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.